Precificação de produto. Eu, Altivo, uso assim, você pega o custo do produto, o que é o seu produto, tá? Então, embalagem, quando ele chegou, o frete, tudo, custo do seu produto. Aí você põe em cima do custo do seu produto, quanto que você quer ganhar sobre isso. Dali pra frente, são só custos que vão entrar e sair da conta. A sua conta primária precisa ser quanto que você quer ganhar sobre aquilo que você desembolsou. Então, vamos pensar que você vai vender agora salsicha em lata, tá? E a salsicha em lata custa aí R$100,00 e você quer ganhar 20%. Então, o custo do seu produto, são R$100,00, já com tudo ali embutido, mais R$20,00, tá bom? Como é acima de R$79,00 o preço final, você tem que embutir depois o frete. Vai estar em torno aí de R$17,90, normalmente, o frete, desse tipo de produto pequeno. Aí, em cima desse frete, você vai colocar, então, o custo do mercado livre. Quanto que é o mercado livre? R$17,00, R$11,00, R$14,00, depende do produto. Você tem que ver lá se você quer colocar ele no clássico ou no prêmio. Aí, em cima disso, você coloca mais 6%, que é o valor da sua nota fiscal mediana, tá bom? Você começa pagando nota lá em R$3,50 e pode atingir até 11%, 12% quando você é um simples japarrudo. Mas, mesmo assim, ainda, a sua codificação de nota em 6% vai ser um bom número para que você possa não errar ou não errar longe daquilo que você precisa. Você tem que precificar certo, porque quando você precifica errado, acontece duas coisas. A primeira, você pode não vender o produto. A segunda, você pode vender o produto de forma equivocada e com margem de lucro zero. ou negativa, ou com pouco, que não vale a pena. A precificação é tão importante quanto você achar um grande fornecedor. Você precisa fazer test-drive. Essa história de 100% do mercado livre não existe. Não existe. Ah, comprei por 10%, vou vender por 20%. Não, aí tem R$5,50 de custo da multa do mercado livre, tem a taxa da nota. Você vai trabalhar sempre aí numa per capita positiva de 10%. 10% quer dizer que se você vender tudo durante o ano muito bem, 30 mil reais, vendendo bem no mercado livre, usando o full, toda a estratégia, com 30 mil reais você vai chegar no final do ano lá e ter vendido um milhão de reais, ganhando 10%, você vai ganhar 100%. Quer dizer o seguinte, de 30 mil você pulou para 130 mil ao final do ano do seu lucro, dentro do dinheiro que ficou dentro do seu bolso. E você vendeu um milhão de reais dentro do sistema. Por isso que precificação é tão importante. Uma conta boa, ela começa a ficar boa com 120 dias. Antes de 120 dias é muita sorte. Então não use esse número. Use 120 dias para frente, para se cobrar. Antes disso não se cobre. Venda. Bom dia. 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 A CIDADE NO BRASIL